Por uma BH com mais liberdades individuais, vereador Alexandre Lima 30444. Por menos Estado e mais liberdade. Olá amigos do Tio, eu sou Alexandre Lima do canal AlexandreLimaBR e esse é mais um vídeo do meu canal. Hoje nós vamos falar aqui do M1 Garam, em cara de 30-06. É uma arma amplamente empregada pelos aliados na Segunda Guerra Mundial. Trata-se de uma arma longa, de arma arraiada, de percussão intrínseca, de fogo central, ação simples, percussão indireta. É uma arma que tem um trancamento real da câmara, um sistema de retorno de gás, uma operação por gás, com um trancamento giratório do ferrulho. Essa arma aqui, ela tem quatro, se eu não me engano, acho que são quatro raias no sentido de estrógenos, para a direita, com o passo de 250 milímetros, mais ou menos, 254 milímetros. Quer atacar um pokémon também, hein? Deixa eu ver esse gado, né? Deixa eu caçar o pokémon com esse gado. Olha aí, você acha algum dele? Mata ele. Como é que chama o bichinho? Dragonite. Dragonite. Bom, esse aí é o Ricardo Andrade. Vocês vão ver no outro vídeo aí, por isso que ele está descontando. Mas, o peso aproximado é em torno de 4 quilos, mas, sinceramente, a impressão é que ele é mais leve do que isso. A coronha é toda em madeira, né? A capacidade dele é para oito disparos, é um clipe de munição, não. É um carregador, igual o M14, né? Que é baseado nessa arma aqui, né? Uma arma mais moderna, tem um carregador. Esse daqui não é um carregador. É basicamente o mesmo funcionamento. Mas, esse aqui é um clipe de munição. Você abre e você introduz. E essa arma aqui era conhecida por morder a mão, né? Do soldado. Geralmente, com uma mão assim, você introduz o clipe, segura aqui e aperta embaixo. Aí, depois, vem com ferrolho e solta ele, tomando cuidado para não morder seu dedo. Isso aqui era uma arma famosa para morder o dedo. Aqui, a bunda do Ricardo Andrade aí, saindo no vídeo aí. Muito sexy, viu? Tá parecido? É. Então, a gente vai agora para a desmontagem. Que volta aí, né? Não, que volta. Vou colocar isso sim, é. Que isso aí. E agora, a gente vai para a desmontagem completa dessa arma. Primeiro passo, verificar se a arma está descarregada, desmuniciada. Então, a arma aqui está aberta para vocês. Mostrando aqui que ela está descarregada, desmuniciada. A gente vai fechar, tomar cuidado, né? Igual eu expliquei para vocês, que isso aqui é bom para machucar o dedo. Então, nós vamos fechar a arma. Você não vai efetuar um disparo. Está caçando Pokémon aí? Estou caçando Pokémon. Está perdoando você aqui, ó. Está igual o crack isso aí, né? Achou? Achou? Não tem uma munição lá, não? De 30.06. Vamos resolver esse plano desse Pokémon aí. Brincadeira, né, gente? Então, você vai fechar a arma, mas vai manter o sistema de percussão, né? Ela é indireta, né? Ela tem o martelo, né? Ela tem o palcão, que vai acionar o percussor e o percussor vai aflorar, né? Esmagando a misturneciadora, inflamando o propelente e a arma disparando. Você vai deixar ele tensionado para fazer a desmontagem. Lembrar aqui, ó. Essa parte aqui é porque está sem o vértice de mira. Ele está solto, né? Nessa arma aqui, ela está sem o conjunto de mira. No tipo pelo qual eu nem mostrei para vocês, mas ela tem um vértice regulável de mira, né? Com a massa aqui, como vocês podem ver, e o vértice regulável. Mas essa parte está solta, essa arma aqui, esse exemplar aqui está sem. Bom, a revisão histórica, né? A parte dos detalhes, eu não vou falar muito, porque aí o Ricardo Andrade é que vai fazer essa parte aí. Então, vamos lá. Então, você fechou o armamento, vai deixar tensionado. Aqui tem o registro de segurança. Aqui, como vocês podem ver, você empurra atrás. Ele trava a arma, a arma não dispara e vocês vão deixar nessa posição. O registro de segurança ativo, a arma travada. Depois, vocês vão retirar o conjunto aqui do gatilho com o cão também. Ele vem junto aqui, vocês vão precisar de um auxílio de alguma ferramenta. Aqui eu vou utilizar uma chave de fenda. Nesse orifício aqui, que fica no guarda-mato, vocês vão puxar ele em direção à coronha, para fora. Vão puxar ele e empurrar para baixo. Eu vou fazer o movimento e vou mostrar para vocês. Empurra para fora, empurra para fora e puxa para cima. Olha lá, nesse movimento aqui para vocês, como vocês podem ver. Nesse pino aqui que segura. Aí vocês vão puxar ele para baixo. Puxou para baixo, o mecanismo aqui vai sair, como vocês podem ver. Aqui o cão, que faz a percussão, o sistema de gatilho. Conjunto aqui de gatilho. Vamos deixar aqui. Retirou o conjunto de gatilho, já está liberada aqui a coronha. Para retirar a coronha, vocês vão segurar a parte aqui de cima, que vem junto, e vai abaixar. Vou fazer assim, que fica mais fácil, porque eu estou sentado aqui no chão. Então vocês vão segurar aqui e empurrar a coronha para baixo. Empurrar a coronha para baixo. Aqui ela já liberou. Como vocês podem ver, a coronha em madeira. Acho que tem até umas baratinhas aqui dentro, não tem uns ouvintes. Aí a coronha da arma. Ela tem aqui dentro, esse barulhinho que vocês estão ouvindo aqui, tem dentro, depois eu vou mostrar para vocês, a limpeza com a vareta, com a bucha. Aqui não está completo, mas é o quinte de limpeza que é colocado dentro da própria coronha. Bom, nós temos aqui acesso aos mecanismos, que vocês podem ver. A mola recuperadora. Aqui a mola, ela não tem o carregador, como eu falei para vocês. Ela é um sistema de clipe, que é alimentado por cima. Aquele clipe com oito munições, um clipe bifilar, não é aquele clipe monofilar que utiliza, por exemplo, no K98, que a gente vai gravar também para vocês aí, em breve vai estar no canal da minha revisão. E é colocado, introduzido acima. E a mola que faz essa tensão é essa mola aqui, essa parte aqui. Bom, para desmontar aqui, vocês vão retirar primeiro a haste, que segura e sincroniza os mecanismos com a mola recuperadora. Para fazer isso, vocês vão puxar. Filma aqui. Tem um ganchinho, né? Tem esse ganchinho aqui, aonde você puxa. Quando você puxar, aqui, está vendo? Vai puxar, ele vai sair aqui. Deixa eu fazer assim, que fica mais fácil para eu visualizar. Pode filmar aqui também, que o pessoal vai entender. Aí, puxou aqui, até o final, ele solta e vocês vêm soltando devagar a mola, junto com o conjunto. Puxa a mola aqui, que fica dentro do pino aqui de retorno de gás. Eu fiz o vídeo do BAR, o BAR mostra melhor o funcionamento, né? Com um sistema de repetição automático, ou semi-automático. Com o pessoal passando aí de moto. A gente podia dar uns tirinhos ali na rua, né? Eu acho que ia ficar... O pessoal ia parar de passar. Brincadeira, né, gente? Mas aqui a haste, né? O do pino, que faz a sincronia e a mola recuperadora. E aí, o pino aqui de retorno de gás, que é onde tem o orifício, né? De saída pelo cano. Ele volta, né? Os gás aqui voltam dentro desse cilindro e movimenta essa haste. Essa haste tem o ferrolho, aqui em cima, né? Tem o ferrolho aqui em cima. E o sobreferrolho, que faz essa haste aqui fazer um mecanismo de trancamento, né? Como vocês podem ver, é um trancamento rotativo. Ele gira. Na hora que ele gira, isso aqui fica trancado, ó. Se eu tento aqui, ó, movimentar só pelo ferrolho, ó lá. Ele não movimenta aqui, ó. Eu empurro pra trás, ele não movimenta. Essa haste, ele faz o trancamento aqui, ó. Você pode ver que quando eu tô movimentando aqui a haste, ó. Vocês podem ver que o ferrolho não movimenta, ó. O ferrolho fica parado. Ele vem aqui em cima, faz o destrancamento aqui. Olha o orifício aqui, pra o pessoal entender. Tem um degrau. Na hora que eu venho com ele pra trás, ó lá. Ele gira o ferrolho fazendo o destrancamento. Né? Então é assim que funciona. Bom, depois de retirada aqui, o ferrolho fica frouxo, né? Solto. Aí vocês vêm com ele até atrás. Pra poder fazer a retirada da haste. Vem aqui até atrás. Vocês vão empurrar ele aqui na frente. Aí, ó. Aqui, ó. Ela tem um... Tá vendo que aqui tem um ressalto? Não sei se vai dar pra pegar. Na hora que a gente chega nessa posição, ela tem aqui um ressalto, ó. Vocês vêm puxando assim pra fora, pra cima e pra fora. Aqui, ó. Ó. Aí, ó. Tá vendo? Ele solta. Aí depois vocês vêm atrás e... Opa! Peraí que fica um pouquinho difícil. Aí. Vem, solta e gira pra baixo. Aí ele sai aqui, ó. E aqui a gente já pode retirar o conjunto. Eu vou só retirar aqui a haste. Porque fica mais fácil eu tirar aqui o tubo de gás. Senão ele prende aqui no tubo de gás. Então, deixa eu só colocar aqui novamente. Ele aqui junto com o conjunto. Que aí eu acho que fica mais didático eu mostrar pelo outro lado pra vocês. Aqui. Deixar assim, ó. Cadê a chave de fenda? Aí vocês vão rosquear. Vem, ó. Aqui, ó. Tem uma rosca. Onde vocês vão retirar esse retém que segura aqui junto com o cano. Né? Então. Entra aqui. Retiro. Aqui. Retirou. O retém aqui. E o anel que segura, né? O tubo de gás. Também é rosqueado dessa forma. Pelo próprio cano aqui. Retirou isso, vocês vão puxar o tubo. Puxou o tubo. Aí o tubo de retorno de gás. Por onde passa o cilindro. E aqui tem o obturador de saída do cano. Olha esse buraquinho. É por esse buraquinho aqui que saem os gases. Vem o disparo. Vem o projétil. Apertado. Passando o cano. Os gases em expansão atrás dele. Quando o projétil passa nessa posição. Os gases voltam. E entram dentro desse tubo aqui. Onde tem o obturador. Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui. Aqui tem o... Aqui tem o... Ele é vazado, né? Dentro. Ele entra aqui dentro. Quando ele entra aqui dentro. Ele pega e faz isso aqui, ó. Com o pino aqui de retorno de graça. Ele empurra aqui esse pino. Que faz o trancamento lá. Como eu mostrei pra vocês. É assim que funciona. Essa arma tem um trancamento real da câmara. Vou retirar aqui também o... A parte aqui do punho, né? E agora vamos pros... Os mecanismos. Agora sim eu vou retirar aqui a hacha. Vai ficar mais fácil. Retirou a hacha. Puxou. Aqui a hacha com o pino. É um sistema de retorno de gás indireto. Ele joga aqui em cima do pino e movimenta. Tem armas que é de retorno de gás direto. Onde o gás vai em cima do próprio... Sobreferrolho. Bom. Aqui a gente já pode retirar também o ferrolho. O ferrolho é... Você empurra assim pra frente no alojamento. Empurra ele. E tira ele por cima. Empurra assim. E você faz assim com ele, ó. Então... Faz aqui. Puxa aqui por baixo. Faz assim. Com ele. E joga ele pra cima. Aí ele sai. Ferrolho aqui com o... O... Extrator e o ejetor dele. Extrator e o ejetor. Muito bacana. Bem... Armas militares de forma geral são armas... De funcionamento mais simples. Não pode ser muito complicado. Porque é... É pra mão de soldado, né? É volume de gente. Muitas pessoas. Então... Um ou outro idiota, né? Se for um negócio muito complicado... A pessoa não... Não vai conseguir entender, né? Volume de gente. É normal. Isso em qualquer segmento. Você coloca muita gente. Se for coisas complicadas... É pouca gente, né? Que vai... Que vai entender. Bom. É... O pino aqui do outro lado. Que é os mecanismos que sincronizam, né? Aqui, ó. A mola, né? Que faz a tensão. Que dá uma... Quando tá pressionada aqui, né? Ela aproveita a tensão da própria mola... De retorno, né? E que faz aqui, ó... O retém... Para as munições, né? Para o elevador das munições. A gente vai retirar esse pino aqui. Retirou esse pino. Por aqui, tá? O outro lado é pra colocar. Você retira esse pino. Atravessa o mecanismo e já vai sair aqui. Ele já caiu. Ele caiu aqui, mas é um... Vou mostrar pra vocês. Porque senão vocês não vão entender. Desse lá, tá? Não é desse. Porque se for desse lado aqui, ó. Ele até entra, mas aí... O clipe de munição fica... É aqui atrás. Então ele tem que ser assim. Isso é colocado assim. E ele tem nesse trilho aqui, ó. Esse dente. Ele é colocado assim. Né? Então, só pra mostrar pra vocês. E aí ele corre aqui dentro. Ele corre nesse pino assim. Aqui, ó. Essa haste aqui, ó. É presa dentro dele. É porque eu tenho que retirar esse pino aqui. Pra mostrar mais. Aqui, eu acredito que deu pra entender. Aqui eu vou colocar ele assim. Porque pra montar, você tem que montar do outro lado. Mas ele entra. Aí. Tá vendo? Aí. Ele corre assim. Né? Bom. Então, vamos retirar ele aqui. Tirar o pino aqui com os mecanismos. Fechou. Retiro essa parte. Aqui a tensão. Se não, monta errado. O clipe aqui pra segurar o ferrulho. Aqui. Aqui em cima. Vocês podem ver. Ele tem essa relação com essa peça. Ele passa por cima dessa peça. Aqui, ó. Essa peça aqui, ela passa por cima do pino que segura esse retém. Então, lembrar na hora de montar, não colocar assim pra baixo. Não deixar assim. Se não monta errado, é aqui pra cima. Só esse detalhe mesmo. Retiro. Esse... Aqui eu acho que não tem necessidade de tirar. Ele tem um pino aqui. Que passa aqui por... Por baixo, na hora que vira aqui. Eu acho que não tem necessidade de tirar. Tá vendo aqui esse pino aqui? Um pouquinho chatinho de colocar e tirar isso. Né? E a arma tá... É só isso mesmo, né? A arma já tá praticamente toda pelada, né? Já toda montada. Já desmontada. Aqui o cano. Eu não sei se vai dar pra... Observar. O número... É, não. Aqui não vai dar pra observar, não. Bom, aqui é feita a desmontagem dela. E agora a montagem, que é o processo inverso, né? Então, a gente vai começar justamente pelos mecanismos do link das munições. Ele passa aqui até essa parte aqui vazada, no receiver, né? A armação aqui. Ele entra aqui dentro. E... Opa, esse aqui ficou aqui pra cima. Ele entra aqui dentro. Pra poder fazer a... Aí, ó. Aí. E segura aqui. Aí vocês testam se ele tá fazendo esse movimento. O movimento correto dele. Pronto. Cadê? Vou pegar a haste, né? O link de transmissão com o elevador das munições. Pra colocar ele, primeiro você coloca essa parte aqui, invertido. Porque senão ele não entra assim, né? Invertido assim. Entrou lá dentro. Vocês seguram e colocam eles juntos aqui pra alinhar com o pino. E essa parte aqui, tem que pegar aqui em cima dele. Pra fazer a tensão e o... E o movimento. Tá vendo? Aqui. Porque se ela ficar assim, pra cima, ela não encaixa. Faz o movimento. Aí, ó. Fez testa, você tá fazendo esse movimento. Aqui. E assim. Na hora que eu colocar o pino é que vai ficar firme. O elevador das munições, pode colocar aqui por cima. Lembrando assim, né? Não é assim, não é do outro lado. É nessa posição. Vai cá em cima do trilho que eu mostrei pra vocês. E antes de introduzir ele, incluir o link lá dentro. Você pode até passar o pino antes, que fica até mais fácil. Aqui, ó lá. Aqui. Aí. Pronto. Ok. E agora é só atravessar o pino. Alinhar aqui, né? Aí, pra auxiliar, você coloca o pino por aqui. Então, você coloca uma chave... Aqui, no caso, eu tô usando uma chave Phillips. Pra... Sincronizar. Pra deixar todos os mecanismos no local certo. Aí, depois, você vem com o pino e usa ele como uma guia, né? Usa a chave Phillips, ou um sacapino, como um guia. Pra ir colocando. Aí. Aí. Pronto. 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 Deixa eu só verificar aqui se tá... Ok. Bom. É a parte mais chatinha aqui. Agora... Ai... Minha perna tá dormindo aqui. Tô em cima da perna. Bom, agora você vai colocar o ferrolho Você coloca pelo mesmo local Meio enviesado e vai girar ele lá dentro Aqui, ó Tensão pra passar ele por aqui, ó Ele não pode entrar assim não, ele vai entrar aqui dentro Aí, ó Colocou ele Ele vai correr nesse trilho assim Verifica se ele tá na posição certa Ele vai entrar, ele vai vir nesse trilho aqui E aqui ele chega que ele abaixa Pra fazer o trancamento, ó Trancamento do ferrolho Aí, ó Virar aqui que minha perna tá dormindo Tô nem sentindo ela Bom Fez isso Vou apurar aqui, deixar aqui o ferrolho atrás Vocês vão, agora A gente já pode ir aqui pra parte da frente Da Recolocar aqui o punho Ele é Vazado assim, vocês vão colocar o cano aí dentro Dessa parte e essa parte aqui vazado pra baixo Colocar aqui o cano Aí, encaixou O tubo aqui Não, primeiro eu vou colocar a haste E o tubo encaixa embaixo Então, vou colocar aqui o pino de retorno de gás Com a manete Pra manobrar o ferrolho Colocar aqui o tubo Ele entra aqui por baixo Aqui o macete Aqui o macete por lembrar que o ferrolho ele entra aqui dentro Desse espaço, desse vão Essa parte aqui do movimento ferrolho Opa, espera passar a moto Esperar passar a moto Essa parte aqui Da manete do ferrolho Entra aqui nessa parte do ferrolho Que conduz o ferrolho pra sua posição Inclusive faz o mecanismo de destrancamento Como eu mostrei pra vocês Então você colocou ele aqui Entrou aqui em cima do trilho Aí E ele tem que coincidir Aí Ok Colocamos Tá vendo Ele tem que ficar nessa parte aqui Nessa posição Aí você vê se ele tá Vai lá Tá movimentando perfeito o ferrolho Aí Aí Movimentando perfeito o ferrolho Bom Agora a gente vai colocar O Aqui o tubo aqui De retorno de gás Né Aqui a massa de mira Pra frente Vocês vão colocar assim Com Opa É Assim Vou colocar esse anel aqui por cima do Do cano E o pino por dentro O alojamento aqui Onde vai correr o pistão de retorno de gás Colocou Aí vocês vão Cadê o retém Da tá aqui Aí Agora vai Aí você rosqueou ele Ele tem até o O limite Né Aqui Mas só que vocês tem Vocês chegam até o limite E depois vocês voltam um pouquinho Pra encaixar O O retém Agora sim Gira ele Graças Se eu montar pra esquerda A gente fica Com a mão esquerda Só desce Né A gente Dá uma confusão na cabeça Aí vocês apertam Com a chave de fenda Não precisa de estrangular não Tá Só o suficiente pra deixar firme Só ver aqui se o mecanismo tá correndo bem Tá Bom Então aí vocês vão fechar Né Vai vir agora com a mola recuperadora O seu O seu pino O link Que faz o movimento Não pode esquecer de colocar É Exato Não pode esquecer de colocar É Vocês vão colocar Ele é Assim ó Se vocês montarem assim Com essa parte aqui Pra fora É A arma não vai funcionar Não vai fechar Tem que ser invertida assim Com a parte mais pra dentro Na hora que vocês forem montar A parte que fica mais Né Essa parte Côncava aqui pra baixo Né Convexa pra cima Aí Deixa eu só Aí Nesse pino aqui Né No mesmo lugar onde foi retirado Esses ganchos nesse pino Você segura ele na posição Né Você empurra ele pra baixo E empurra O pino Até Aí ó Pronto Fechou Ele volta Fica nessa posição Deixa eu até Já dar uma testada É Tá Dando tensão Bom Agora vai colocar a coronha Coronha Encaixa ela assim Aqui Essa parte Encaixando aqui Pra que ela prenda Aí Prendeu Agora é só Empurrar Prontinho Opa Mordeu a minha calça aqui Eita Vou ter que abrir Vou ter que abrir Pra tirar a minha calça Aí Pronto Coloca Aí E empurra pra baixo Pronto Tá fechado Agora vai colocar o mecanismo de gatilho Né Lembra que ele tá tensionado Né Com Sendo Aí Vocês vão colocar ele Essa parte aqui Entrando Aqui Na hora que você faz Assim pra baixo Ele trava Então Vocês vão colocar assim Aqui ó Tá vendo aqui Que tem esses dois ganchos Esse Esse pino aqui Ele vai correr aqui dentro É aqui que ele trava Nesse Nesse trilho aqui Então ele tem que passar por aqui Vocês alinham aqui esses dois Pra passar aqui Ó Olha lá Tá vendo Colocando assim Na hora que ele passar Aí você já pode abaixar O guarda-mato pra prender E aí bate No espino aqui Olha lá Prendeu Vamos só ver se a arma tá Funcionando Ó Ok Vamos destravar Né Que o registro de segurança Tá Aqui Destravar Efetuar um disparo Prontinho A arma tá funcionando Como tem que ser Né É Espero que vocês tenham gostado Gente Isso aí foi A revisão A desmontagem Né Infelizmente a gente não tem como Efetuar disparos Com essa arma aqui Mas Então A revisão E a desmontagem Ah Mostrar aqui o O alojamento Né Você pode Inclusive Vem com o kit de limpeza Né Mas você poderia guardar Até outras coisas Né Aí O kit de limpeza Não está completo Né Tá faltando a vareta Né A bucha E tal Mas poderia até guardar Outras coisas Né Na coronha Né Aqui o O verso de mina Que tá faltando Então é isso aí gente Espero que vocês tenham gostado Da Da revisão É E Agradecer Aí o Ricardo Andrade Também Por estar aqui Né Dando apoio Ajudando a filmar Ao Ronald Que Tá Tá nos ajudando aí Ele Trabalha também com isso Né De filmagem Com certeza Vai ficar melhor aí A questão Da filmagem Quem quiser Também conhecer o trabalho dele Vou colocar Os contatos aqui embaixo Na descrição do vídeo E o do Ricardo Vocês já conhecem também Né Do blog Firearms Brasil Também vou colocar o link Aqui embaixo Pra vocês acessarem Ele vai fazer a revisão histórica Do Dessa arma aqui também Então é isso aí gente Até as próximas revisões Muito obrigado Agradeço muito a força Quem curte Quem compartilha os vídeos Etc Ajuda muito Quem comenta Então é isso aí Até os próximos vídeos Até os próximos vídeos